Rádio Pública, próxima de você. Um novo canal no YouTube com conteúdos especiais. Acesse Capital Mais. Capital Mais. Olá, você também pode ouvir a Rádio Capital no computador pelo site capitalcomvocê.com.br. Pelo celular ou tablet, você pode baixar o aplicativo da Capital. É só entrar na loja do seu celular e digitar Rádio Capital. Vai aparecer o C Azul e é só baixar. É grátis. Ah, dá pra assistir a nossa programação ao vivo, direto do estúdio. É só acessar pelo nosso canal do YouTube ou pela nossa página do Facebook. Capital, conectada com o mundo, ligada em você. Oi, ouvinte. Sou Maika Shizaki e te convido a uma viagem ao Japão. Com muita cultura, culinária, comportamento e curiosidades. E ainda conhecemos juntos e ouvimos músicas japonesas da atualidade. Embarque nessa comigo. Capital no Japão, com Maika Shizaki. Todo domingo, das 10 da manhã ao meio-dia, em 1040 AM, 77.5 FM. Ou ainda no site aplicativo e nas nossas páginas no YouTube e facebook.com.br. Capital com você. Capital no Japão. Oferecimento Mura-san. Própolis de tradição. Capital. Capital ZYK 537 AM Digital. 1040 KHz. Sintonize Capital FM 77.5. São Paulo, Brasil. Capital. Nada por... João Ferreira, meu amigo. Tá tudo bem? Bom dia! Alô! Padre Marcelo, sua bênção. 9 horas e 4 minutos, tá tudo bem? Com a graça de Deus. Tá tudo bem, tá tudo bem. Padre Marcelo Rossi. Dá um beijão no seu Antônio. Na mamãe Vilma. E amanhã às 8 da manhã, a gente se encontra ao lado do Mário Duarte. No colo de Jesus e de Maria. Alô, pessoal! Corre pro Face e pro YouTube. A mamãe Dedê tá aqui no estúdio. Linda de viver. Acabou de fazer o pré-natal. Davi já está com 19,5 kg. Já está com a altura do Jotinha. Alô, alô, Brasil! Tamo junto na capital! Tamo junto! O programa da família capital. E aí, Dedê? Tá tudo bem com você? Mamãe Dedê, linda de viver. Como tá? Nunca pensei ver você desse tamanho, Dedê. Bom dia, João. Bom dia pra todos os ouvintes. Estou bem, graças a Deus. Davi também. A barriga só crescendo. Vem pra live. Quem quiser ver a barriga, vem pra live que essa é a oportunidade. Quem quiser ver a homenagem da Dedê a Fafá de Belém. Eu sinto uma saudade disso, João. É verdade? Porque depois vai buchando. Olha, nós estamos aqui em uma esquina e o peito da Dedê já tá lá na estação metrô. Você delícia, amiga. Agora que eu tô vendo, que lindo. Eu sempre fui desprovida de peito, então. A coisa que eu mais amei, meu peito ficou aqui, ó, João. Dessa largura. Eu tô impressionada. Eu falei, caramba, o rei teve que chegar a cadeira um pouco pra trás. Por favor, gente. Né? Porque pra que a Dedê tivesse espaço pra se soltar um pouco mais aqui, tá linda, linda, linda de viver. Tá linda de viver. Ó, na hora que o pessoal pedia, aí, Jotinha, pra Dedê levantar, mostrar o barrigão, você conta pra gente, por favor. Daqui a pouco eu desfilo. Também tava com saudade de vocês, dessa energia que tem aqui no estúdio. A Home Office veio pra ficar, mas o presencial é melhor. É outra vida, né, gente? Esse contato é outra coisa. Mas eu queria perguntar pra vocês o seguinte. Eu, por exemplo, eu, não é por acaso, não é por acaso que meu apelido é João Grandão. Então, né, minhas medidas sempre foram exageradas, sempre foram no limite. E eu hoje, hoje, eu tenho o limite pra poder entrar naquele tubo pra fazer ressonância magnética. Da última vez que eu fui, eu precisei fazer uma ressonância por causa da hérnia. Eu não tinha espaço pra nada. Eu estava rigorosamente me sentindo uma sardinha numa lata bem apertada. E aí eu vi essa notícia aqui e me deu medo. Eu não sei se daqui pra frente eu terei coragem de fazer exame. Uma paciente foi esquecida dentro da máquina de ressonância em uma clínica na cidade de Itaigara. Na verdade, não é nem cidade. É um bairro de Salvador. Ela fez o exame, é uma advogada chamada Laura Nogueira, de 48 anos, que percebeu que tinha sido esquecida. E pior, aquela máquina que te dão pra você apertar se acontecer alguma coisa, aquele botãozinho, não estava funcionando. Misericórdia. Então ela foi esquecida. Ela ficou desesperada, tentou sair sozinha, não conseguiu. Aperdeu, apertou a bomba de segurança, não tocou, gritou. Até que depois de muito tempo do exame ter sido finalizado, os funcionários se lembraram que ela tinha ficado na sala. Então, eu queria saber de você o seguinte, você já foi esquecido em alguma situação? Você estava de repente em algum lugar e alguém te esqueceu? Já esqueceram de você alguma vez? Se fosse você nessa máquina de ressonância, qual seria a sua reação? A minha é de entrar em desespero. Porque eu fico muito, muito, muito apertado lá dentro. Se eu ficasse esquecido, eu ia entrar em desespero. Eu tenho um amigo chamado Hilton Abirian, grande Hilton Abirian, grande radialista, que uma vez ele foi ao caixa eletrônico e levou a filinha dele, Bárbara, no carrinho de bebê. Ele tirou o extrato bancário e constatou um erro. Ele ficou tão revoltado que correu pro banco e esqueceu a Bárbara no caixa eletrônico. Ai, que irresponsável. Esqueceu a Bárbara no caixa eletrônico, no carrinho de bebê. Esqueceu mesmo. Então, eu sei que é possível. Agora, uma clínica, esquecer, você está ali fazendo o exame. Se você está fazendo um exame, é porque alguém está deitado dentro da máquina. Então, como é que se esquece? Você já foi esquecido alguma vez dela lá? Não. Já esqueceu alguém em algum lugar, de ser embora? Nunca esqueci ninguém. Tem aquelas coisas de me esquecerem o atendimento. Aconteceu um fato ontem, ele levou o João pra fazer o teste do Covid. Entreguei o papel lá no laboratório e fiquei. Porque aí eu fiquei numa salinha e as meninas do outro lado trancadas. E ó, entrava uma. A Sarah já foi atendida? E só tinha eu. Entrava duas, entrava três. Me esqueceram. Esqueceram mesmo. Um relaxo, um relaxo, um relaxo. Então assim, mas o meu foi leve. No caso dessa mulher aí... Você está esquecendo de um detalhe importante. Qual? Uma vez eu estava entrando na doutora Arnaldo e me lembrei que tinha prometido uma carona a você e voltei aqui. Caraca, foi verdade, gente. O João me esqueceu aqui na rádio. Ele falou, eu te dou uma carona. A rádio é aqui no Metrô Paraíso. O João estava lá na consolação. E o João voltou. Me esqueceu aqui. Foi verdade. João, esse aqui é irmão. Esse aqui é irmão mesmo. É verdade. Mas essa é uma situação que não acontece todo dia. No hospital, o funcionário trabalha ali todo dia com paciente. Como é que ele vai acontecer? Você já foi esquecido alguma vez? Não, nunca fui esquecido. Qual seria a sua reação se você fosse esquecido na máquina? Tem máquina do pré-natal? Eu tenho um pouco de fobia. Não, do pré-natal não. Mas eu tenho um pouco de fobia. Eu já fiz tomografia, ressonância. E realmente é bem desesperador. E quando você está fazendo, fica uma pessoa tipo o rei ali aqui com a gente. E ele te olhando, te monitorando. É como se o rei estivesse ali, esquecendo de abrir o microfone que a gente precisa falar, né? Ou o rei estivesse ali e de repente ele fosse embora. Esquecendo que o programa está no ar. E a gente ficasse aqui sem saber o que fazer. Então dá um desespero. Eu imagino que essa mulher entrou em desespero. Eu entraria. Porque eu tenho um pouco de fobia de lugar fechado. Eu abro o microfone. Quando eu lembro. Eu já fui esquecido com seis anos na escolinha, no pré. Verdade? Sério, muito sério. Olha como marcou. Isso tem mais de 50 anos e você não esqueceu até hoje. Nunca vou. Eu vou me esquecer da cena, né? E já esqueci esses dias. Você falou, você veio de carro? Eu falei, vim. Aí eu saí daqui e eu lembrei que eu estava de carro quando cheguei na catraca do metrô. Dona D já testemunha. Eu peguei e voltei. Ela falou, é, voltou. Eu falei, é que eu esqueci que hoje eu vim de carro. Olha. Você falou de carro, eu já esqueci onde eu estacionei. Também já. Aí eu falei, meu Deus do céu. Shopping assim. Se eu não me engano, nós já demos uma notícia aqui de uma escola que fechou e esqueceu um aluno lá dentro. É. Eu também estou me recordando disso. Então, nos ajude hoje aí. Você já foi esquecido ou esqueceu alguém? Qual seria a sua reação se você fosse esquecido dentro da máquina da ressonância magnética? Hoje é dia do esquecimento. Aqui no Tamo Junto. João Ferreira. Sem compromisso com ninguém. Só com a verdade. A Angela lá lá já começou a receber mensagem de uma coisa que já aconteceu comigo várias vezes. O pessoal vai participar muito, muito. Já foi esquecido? Esqueceu alguém? E na máquina, o que você faria? Bom dia, bom dia, bom dia ao papai e à mamãe. Bom dia ao vovô e à vovó. Bom dia, garotada. Olha, o chicote hoje vai para esse funcionário que esqueceu a paciente na máquina. Por 10 minutos, terminou o exame, analisou o resultado, esqueceu que foi feito em alguém. Achou que era no Gasparzinho. 9 e 12. Coisa boa. Amanhã de quinta-feira. Olha, estou até com a garganta cansada, hein? Me ajuda aí, como diria o Datena. Ande lá 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 lá, que a pegada está forte. Jornada dupla não é fácil, né, João? Não, e ontem, mandar um grande beijo ao Bolan. A volta do Bolan ontem foi maravilhosa. Eu acompanhei ontem pelo YouTube, Bolan sempre daquele jeitão dele, estava com saudade também, foi bem legal, João. Mara, ainda bem que hoje é quinta, eu já avisei na minha casa que no final de semana a comunicação só por instrumento. João vai fazer votos e ficar mudo. Já estou me sentindo rouco e hoje é quinta. Alô, alô, Laércio, fica atento. 9 e 13. Dedê, que bom que você está aqui. Também estou feliz, João, de estar aqui. Os ouvintes já estão mandando várias mensagens carinhosas. Um beijo para todo mundo. Obrigado pelo carinho. Ô, coisa boa. Vai falar mal de quem? Hoje o Tiago Abravanel vai no BBB, não? Não, ele não. Nem a da Valdada, nem ele, nem a Maria, né? Agora os outros vão. É uma forma de tentar dar uma audiência e uma levantada no BBB. A volta dos que foram mesmo. Mas não vai ter repescagem, não. O Boninho já falou, depois a gente traz detalhes. Ontem eu vi uma pessoa detonando o Tiago Abravanel. Eu falei, caramba, ficou mesmo uma coisa... Você já imagina quem seja, né? É, ele tem seio lá no reality, né? Fez muito feio. Agora a bebedeira teve nessa madrugada. Rolou festa e pela primeira vez eu vi lá o reality. Fulana, pare de beber. Quer dizer, eles enchem, né? Os participantes de cachaça. Libera a bebida. Exatamente. Quebrou cadeira. Foi uma loucura. Vou falar de um famoso... Já quebraram câmera, não foi? Uma câmera. A tcheca, né? É, a tcheca, a Eslovênia quebrou a câmera, mas ficou por isso mesmo. Tem um famoso, gente, que sofreu o golpe do Boa Noite Cinderela. Fiquem espertos. Tem um famoso poeta da Globo com medo de perder o emprego pro ex-BBB Vini. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar da... O que representa a saída da japonesa, da Record, da Sabrina Sato. Tá saindo? Já saiu. Surpresa, né? É, surpresa total. Caramba! Vamos falar do funk, invadiu a casa do Diogo e queria acabar com a Paola. Meu Deus, quanta coisa! Tem muita coisa, João. Olha, hoje, então, gelalata recheada. Imperdível. E você, Dedê, quais são as notícias? João, quarta dose da vacina contra a Covid-19 em idosos acima de 18 anos, no estado de São Paulo a partir de segunda, aqui na capital a partir de amanhã, sexta-feira. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes. Tem também, em relação à saúde, mais quatro hospitais dia aqui na cidade de São Paulo, hospital dia, o atendimento é 24 horas, então, daqui a pouquinho também eu falo os bairros. Tem uma história de um falso médico, João, que amputou a perna de uma vítima em um acidente na Dutra. Eu fiquei chocada com esse caso. Daqui a pouquinho a gente fala também. E a história das duas crianças indígenas que passaram aí 26 dias perdidas na floresta amazônica, foram resgatadas, estão aí sobre os cuidados médicos. Olha, são nove e dezesseis, daqui a pouquinho tem o momento mais sagrado do nosso dia. Aqui no Tamo Junto tem um maravilhoso, como ele é amado, como é importante. Ô, coisa boa! Padre Juarez, bom dia! João Ferreira, daqui a pouco eu tô chegando aí pra gente estar junto, aí ó, um bom dia pra todo mundo. Bom dia, bom dia, bom dia, padre! Padre, vamos falar hoje com o Padre Juarez sobre aquela coisa que repercutiu muito ontem do quarto intacto. Quatro meses depois, a mãe da Marília Mendonça não teve coragem de entrar e mexer no quarto. Então vou pedir pro padre falar, porque depois da notícia da Ângela, muita gente revelou a mesma coisa. Então vale a pena a gente acompanhar o que o padre pensa sobre o assunto. Quero chamar a atenção, recebi um apelo da nossa querida Denise Cristina sobre o medicamento losartano. Ela falou, João, pelo amor de Deus, você toma, rei? Então preste atenção, porque ela me encaminhou um apelo pra que esclarecesse uma coisa envolvendo esse medicamento. E o doutor Tony Gatais, grande, grande, grande cardiologista, inclusive do programa da Kátia Fonseca, minha querida e amada Kátia, né, lá o Melhor da Tarde, ele gravou um vídeo esclarecendo o que está acontecendo sobre losartana. Você usa? Conhece alguém que usa o losartana, que usa o losartana? Vale a pena acompanhar já já. A gente vai colocar esse vídeo. Viu, Denise? Você fez o apelo, mas vai funcionar pra muita gente. Teve uma outra amiga nossa que fez um apelo sobre o cartão top. Você conhece esse cartão top? Conheço. Esse cartão top o que que é? É um novo bilhete único, né? Ah, é? É. Ela tá tendo um problema danado. Aí diz ela que foi retirar na loja pernambucana, aí que a loja pernambucana queria empurrar um cartão da loja pra ela. É isso, Rei? Ajuda, por favor. É isso mesmo. Eles enfiam um cartão outro na gente. É isso? É, e tem duas coisas. É negócio de cartão top, tem que ficar esperto. E tem cartão de... Tem loja que pra te dar um cartão de crédito tá querendo te empurrar uma conta. Precisa abrir uma conta num determinado banco. Isso também não pode, gente. Claro que não. Mas eu não sabia. Cartão top é a mesma coisa que bilhete único? É. Parecido. Eu vou daqui a pouco te mostrar, então, o apelo que essa amiga fez. Porque ela disse que começou tentando tirar esse cartão top. E virou um pesadelo na vida dela. Diz que agora as pernambucanas todo mês ficam mandando pra ela fatura, né? Então, gente, pelo amor de Deus, é Semana do Consumidor. Cadê o respeito ao consumidor? Vou ver se eu acho aqui até pra encaminhar. Capitão! 9 e 18, vou falar com a Dani. Dani, Dani, Dani. Deixa eu contar uma coisa importante pra vocês. Há dois anos, há dois anos, começou a pandemia. Há dois anos. Aí, ó, tá aqui por favor, Dedê. Vai olhando aqui, por favor, pra você me ajudar a ajudar essa amiga. A Dani encaminhou semente de uva, bem antes disso, pra Anvisa. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Explicando o que semente de uva fazia pelo sistema imunológico. A Anvisa. Falou assim, ó, vai cuidar da sua vida que a gente vai examinar com muita calma. Examinou durante um ano e meio. Quando terminou, sabe o que a Anvisa disse pra qualinatos? Olha, coloca nessa embalagem o selo prêmio. Esse produto é maravilhoso. Esse produto é completo. Então eu quero fazer um apelo a você. São Paulo já começa amanhã, a cidade de São Paulo. A quarta dose da vacina pra quem tem mais de 80 anos. Eu venho implorando a você. Não descuide da sua imunidade. Não relaxe. Muito provavelmente semana que vem, o estado de São Paulo vai tirar máscaras até em ambiente fechado. Ligue ainda hoje pra Dani. Tire a sua dúvida. Pergunta como usa semente de uva. O que que vai fazer por você, pelo amor de Deus? Porque a Anvisa falou. Parabéns. Carimba prêmio aí. Não é você que vai ficar fora dessa. Não é isso, Dani? Bom dia! Bom dia, João. É isso mesmo, gente. É qualidade. É realmente prêmio. Matéria-prima importada. Miligramagem alta, super concentrada. E o melhor, você encontra o resveratrol e o flavonoides nela. E isso quando entra na nossa corrente sanguínea faz limpeza. Faz faxina. E a limpeza é boa demais em todos os aspectos. Às vezes é uma veia artéria obstruída. Às vezes são vilões silenciosos. Colesterol alto, diabetes, pressão alta. Às vezes você tá aí com o corpo cheio de toxinas, todo inflamado. É o sedentarismo, é o estresse diário. É a má alimentação, é a poluição, é o tabaco. É excesso de gordura, de açúcar. Nosso corpo fica assim. Socorro, pelo amor de Deus! E aí você toma duas casulazinhas da semente de uva, faz essa varredura. E aí como o João disse, fortalece o sistema imunológico. Essa lição do sistema de defesa, ela tem que ficar. Porque a gente não sabe. Hoje nós temos a questão da Covid, mas e quantas doenças que nem estão mais citadas? Temos que estar preparados sempre. Então já liga agora. 3181-7477, pra você comprar a semente de uva prêmio e receber amanhã. 3181-7477. João, você tá segurando 10 reais? Ó, eu tenho aqui na carteira pra pegar o segundo produto, hein? Pega a carteira aí, segura 10 reais, porque é o seguinte, a promoção que eu fiz ontem, o pessoal amou, o pessoal agradeceu. Você compra o seu combo da semente de uva. Pega da carteira, 10 reais. Ah, Dani, eu não tenho 10 reais, não tem problema. Eu embuto aqui pra você no boleto ou no cartão de crédito, 10 reais. E você leva mais um produto da Qualinaz. Escolhe qual quiser. Realmação, gicobiloba, ômega. Aproveita a promoção dos 10 reais. 3181-7477, João. Olha que maravilha! Essa promoção tem prazo. Tem um produto a mais com apenas 10 reais. É só facilidade. A Anvisa recomendou. Você amanhã vai ver já idoso tomando a quarta dose. Então proteja. A você é quem você ama. Semente de uva agora. 3181-7477. A Dani tá te esperando agora. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se é da Qualinaz, você é de qualidade. 3181-7477. Você está na Capital 77.5 FM A Rádio Capital, pensando em estar ainda mais próxima de você, criou o Capital Mais. Mais conteúdo, mais entretenimento, mais informações, mais prestação de serviço, mais utilidade pública. A Capital Mais Próxima de Você. Um novo canal no YouTube com conteúdos especiais. Acesse Capital Mais. Capital Mais. É tempo de chuva, bate o desespero. Fita Traico protege e você economiza o ano inteiro. A Traico protege com inovação. Tecnologia na palma da mão. No tempo da chuva, no tempo molhado. A fita é Traico, tá dado o recado. Umidade aqui não. É tempo de chuva, bate o desespero. Fita Traico protege e você economiza o ano inteiro. Contra a umidade e infiltração, a fita é Draico, a mais vendida do Brasil. Capital Festa Sertaneja. Sou eu, sou eu, sou eu, Marcelo Arena, aqui no Festa Sertaneja. Todo sábado, das nove às onze da manhã. No FM, sete sete ponto cinco. No AM, dez quarenta. No Facebook, no YouTube, no site, no app. É Capital com você. Olá, ouvinte. Você tem várias maneiras de participar da nossa programação. A Capital é uma rádio multiplataforma. Acesse as nossas redes sociais. Facebook.com barra Capital com você. Youtube.com barra Capital com você. Instagram, arroba Capital com você. E o WhatsApp. Envie seu áudio para os nossos comunicadores. Ah, e visite o nosso site, capitalcomvocê.com.br. Estamos também no AM mil e quarenta e no FM setenta e sete ponto cinco. É Capital, conectada com o mundo, ligada em você. Setenta e sete ponto cinco FM. Capital, conectada com o mundo, ligada em você. Tamo junto. O programa da Família Capital. Oi, João. Bom dia. Meu nome é Adriana. Sou de Itaquera. Oi, Dri. Na verdade, não fui esquecida, mas eu fiquei presa no elevador, né? Por alguns minutos. Como sou diabética, fiquei um pouco apreensiva, mas sentei no chão e falei, vou tentar ficar calma para o diabetes não subir. Até que, enfim, uma pessoa viu que eu estava presa, né? E veio me resgatar, porque, na verdade, a porta ficou entreaberta, né? Mas, na hora do desespero, eu não cheguei nem mexendo a porta para poder destravar. Beijo, bom dia. Obrigado, Dri. Ó, vou até bater na madeira aqui, ó. Vou bater. Nossa, é. Mas uma coisa que nunca aconteceu comigo é ficar presa em elevador. Comigo também não. Comigo também não. Já aconteceu com você, Rei? Se aconteceu, entre em quando. Ô, Rei, eu tô ficando preocupado com você. O programa começou há 20 minutos. É só, só. Já tem que ter esquecido desde seis anos. Ô, João, é no elevador, é na creche. Meu, você não tem noção. Sabe que tinha pavor no elevador? Você é uma calma e calma do Tamo Juntos. Eu sou... Não, e detalhe, essa máquina aí que você falou, essa máquina que você falou, eu tenho pavor. A última vez, eu fiz há um mês e pouquinho, esse exame de ressonância. É que você é bem menor do que eu, então você caiu em folgado, né? Sim, mas é pavor mesmo. Eu tive que refazer o exame, eu fiquei quase duas horas e pouco lá, João. Você é louco? Jura? É, tive que fazer um monte de exame de novo, eu não consigo ficar lá dentro. Não, o meu medo é porque eu fico no limite. Não cabe mais nenhum fio de cabelo. Nossa, que loucura. A maioria tem pavor dessa máquina. Geraldo tá trazendo aqui uma história que aconteceu com ele, ele tá na live. Ele sofreu um acidente e queimou 38% do corpo. Ô, meu Deus. Quando tava internado, fazia um tratamento entrando dentro de uma máquina por uma hora. E o enfermeiro dormiu e deixou ele cozinhando lá nessa máquina. Que isso? Que absurdo. O enfermeiro dormiu? O enfermeiro dormiu, dormiu. Muita gente falando aqui, ah, você vai, sei lá, você passa mal, precisa tomar um soro. E aí acaba o soro e a pessoa... Isso já aconteceu comigo. Sabe por quê? Você lá... Pronto, socorro é assim. Não sei se você já viveu isso. Tem umas 12 cadeiras, não tem? Sim. 12. E aí, às vezes, tem duas pessoas pra atender às 12. É. E aí o pessoal te esquece. Acabou, lá não tem mais nada. Nada, né? É a área que tá entrando na sua veia. Vamos aos primeiros signos? Bora lá, João. Lembrando que no final do mês o Guru vai embora pro ano sabático. Mas vem mais fofoca, mais notícia. Vou conversar com o meu amigo André Rezende uma vez por semana. Dá uma dica aqui, né? Dessa saúde natural que o povo brasileiro adora, que o Globo Repórter mostrou. Como é? Tô ansioso pra gêmeos. Pode começar por gêmeos? Jamais, João. O Guru sai, mas a ordem continua. Alô, arianos. Boa chance de encher o bolso. O jogo tá mostrando isso. Apesar de contar com essas ótimas vibrações pra ganhar dinheiro, é bacana, é importante você manter isso em segredo pra deixar os invejosos bem longe. Então, assim, você tá ciente. O dinheiro vai chegar, mas ó, fica quietinho, caladinho, viu? Taurino, saiu pra vocês a carta do relacionamento. E mostra aqui que pode pintar uma certa rivalidade nas amizades. Então, se você tá afim da mesma pessoa que seu amigo, sua amiga, não é o momento pra disputar. E veja, pense se vale a pena, né? Estragar uma amizade com as de homem, com as de mulher. Não vale a pena, nem política, nem esporte, nada. Não, gente, sai fora, que é cilada. Você é de gêmeos? Bom dia pra dar início a uma reforma, botar em prática os planos, de repente, de uma mudança de casa, entendeu? Mas o jogo é claro e pede. Busque o equilíbrio pra evitar conflitos, atrito por causa de bobagens, tá? E eu encerro. Posso falar uma coisa pra você? Agora. Eu tenho muita vontade de me mudar. Muita vontade, porque o meu sonho é ter uma varanda, nem que seja uma sacadinha pequena. Só botar uma redinha. Mas eu só vou me mudar no dia que eu tiver uma situação financeira, que eu possa contratar alguém que arrume tudo pra mim. Que eu não tenho mais paciência de desmontar tudo e montar tudo na casa nova. Encaixota as coisas. As coisas, não. Alô, você que é do signo de câncer, a vontade de dar um chega pra lá na rotina também cresce, mas não tome atitudes precipitadas. Eu sei que às vezes, né, você fica de saco cheio do trabalho, de saco cheio, né, de determinadas pessoas. Mas pense bem antes de tomar qualquer decisão. E ó, se você tá pensando em viajar, não é um bom momento pra você fazer as malas, pelo menos agora. Já Já Leão, Virgem Libra e Escorpião, tá? Diga lá, Dede. João, tem mensagens aqui no YouTube. Muita coisa pra você, eu sei. Muita coisa pra mim, mas eu vou ler sobre a enquete. O esquecimento da moça lá na Bahia. A Ivani Pimenta falou que tá vendo o programa no YouTube pela primeira vez, então tá conhecendo todo mundo. Ivani, linda. Um beijo pra Ivani. A Otaíl falou que fazer ressonância já não é fácil, pelo fato de ficar ali presa naquela máquina. Imagina ser esquecida. Aí ela escreveu aqui, Deus me livre. O Geraldo Alves diz que já sofreu um acidente, ficou internado por muito tempo, fazia um tratamento. Aí ele ficou esquecido, a Dede falou agora há pouco. Ah, desculpa, eu não ouvi. Não, você pode, você foi fazer uma caminhada. Eu fui pegar água. E aí o enfermeiro dormiu e ele ficou lá nessa máquina e esqueceu do tempo. Deixa eu mandar um grande beijo às filhas da Hortência. A Lu e a Eli. Um beijo pras meninas. As duas acompanham a gente, aliás a família inteira acompanha a gente. Gracietti, João querido, se acontece comigo eu morro, tenho claustrofobia. Quem tem não pode nem fazer o exame. Eu lembro que... Quem tem não consegue fazer o exame. Tem gente que precisa tomar sedativo pra fazer esse exame. Minha irmã precisa, ela não consegue. E a última vez que eu fiz, a Denise me deu um conselho, lembra? Do terço. Lembro. Que eu falei que eu fiz isso, que eu fiquei rezando dentro da máquina. Eles colocaram um fone de ouvido e eu rezei o terço e acabava e eu voltava. Foi só na reza. Verdade. Olha, ontem, ontem à tarde eu recebi no direct do Instagram uma mensagem de uma moça chamada Luana. Luana. Ela não é ouvinte do nosso programa. Giovanni. Mas a tia dela, a Joyce, é ouvinte. E ela é da equipe da Pocah. Ah, jura? Que prendeu... Tu viu essa de... Pocah foi parar no hospital, que tava prendendo os gatos. O João não acreditou que isso fosse possível. E ela me mandou uma mensagem e eu falei aqui na mesma hora, no momento que todo mundo aqui disse que era possível, eu pedi desculpas a ela, não foi? Foi. Então eu não sei como a Joyce levou a notícia. Ah, da equipe da Pocah, olha que legal. Que era a Pocahontas, agora são Pocahontas. Não, como é que tem uma equipe? Né? Eu tenho... Eu só tenho boleto, a Pocah já tem uma equipe. Ela é famosa, João. Ô, Luana, ô, Joyce, não vai falar que eu falei mal não, é brincadeira. Né? Aí a Cida mandou assim, João, eu estava na maternidade quando nasceu minha filha. O médico, no meio da noite, foi chamado, porque eu comecei a ter dores abdominais. Era tão forte que me prepararam para o parto. Mas, na verdade, era o... Gases? Nossa! Era o pum. Caralho, do bebê. Você conhece essa piada? Do pum? É. Não, de um médico que falou para a mulher, vai embora, são gases, não é filho. Aí a mulher falou, eu estou grávida. Ela voltou, ela falou, doutor, eu estou grávida. Vai embora, são gases. Não, é... São gases, não é uma criança. Dois anos depois, o médico encontrou ela passeando com uma criança. Com um bebê. Aí o médico perguntou, é seu filho? Ela falou, para mim é, para o senhor deve ser um pum. Ô, João, tem muita gente falando que não consegue fazer, que não conseguiu fazer esse exame. A Solange Andrade falou, olha, eu morreria se eu fosse esquecida, porque quando eu fui fazer, eu nem consegui terminar de fazer o exame, porque me deu claustrofobia. É tecnologia. Por que que não faz um negócio diferente, aberto, né? Assim, não todo um tubo fechado. Eu acho que depois do que aconteceu com essa moça, eu não sei se eu tenho mais coragem de fazer normal. Conta, né? Tipo, você entra no túnel, mas não devia ser tudo fechado. Porque é um horror aquilo. Meu Deus! Amadinha linda e maravilhosa! Às 9h34, continue participando! O que você faria se fosse esquecido na máquina? Já esqueceu alguém? Foi esquecido em algum lugar? Numa festa? No hospital? 9h34, tem recado pra você, Amadinha! Meu nome é Marciane, eu sou de Interlago, São Paulo. Comprei o kit da Jussara Moro. Já perdi 5 quilos, quando que, na verdade, eu preciso perder 7 quilos. Mas estou maravilhosa. Recomendo, podem tomar, porque o kit realmente faz efeito. E é simplesmente maravilhoso. Estou me sentindo linda. Amadinha, ela está se sentindo linda! E eu quero saber se eu estou bonito, Amadinha! Bom dia, meu chuchuzinho! Você não está lindo, você está precioso! Beijo na carequinha! Não fala assim! Estou judiado! Que depoimento gostoso de ouvir, né, Amadinha? Maravilhoso, João! É todos os dias, eu mando o Popec, um, dois, três, quatro, cinco áudios. Todo mundo querendo dar depoimento. Os resultados estão sendo, assim, muito positivos. Foi considerado o melhor kit mesmo do Brasil, mais vendido. Passado com louvor na medicina chinesa. E também com 100% de aprovação na Anvisa e no Ministério da Saúde. Então, você está comprando um produto de qualidade e com muita responsabilidade. Gente, Moro Seca hoje, a substância do Moro Seca está considerada, hoje, a substância mais usada no mundo inteiro. Com resultado 100% de eficiência. Então, estou trazendo o Pordenade para você, Amadinha, que está me escutando. Para você fazer um tratamento de primeiro mundo. O Moro Seca hoje, ele escreve o da laranja vermelha. E ele contém uma substância que ele age diretamente na gordura. Principalmente na gordura abdominal. Então, ele vai fazer você emagrecer com saúde. E vai fazer você eliminar essas gorduras indesejadas. Sabe por que você vai eliminar de 1 a 4 quilos por semana? É isso mesmo. Você vai eliminar de 1 a 4 quilos por semana. Porque você vai diminuir o seu apetite, acabar com a compulsão por doce, vai regular seu intestino, estabiliza diabetes, pressão alta, diminui colesterol, triglicérides e ainda elimina aquela gordurinha no seu fígado. Hoje, comprando Moro Seca com 60 cápsulas, eu vou mandar para vocês de brinde. Mais 120 cápsulas emagrecedoras, mais 3 chás top 10, mais um chá para retenção de líquidos e uma mega dietinha, que vai te ajudar a fazer uma reeducação alimentar. O diferencial desse kit é que você vai eliminar peso e não volta a engordar mais. Adeus, efeito sanfona. E hoje, João, começa uma nova promoção. Oba! Atenção que rufem os tambores para a nova promoção, Amadinha! Promoção Show Gordura! Alô, alô, gordura! Show pra você, gordura! Tratamento para dois meses, prete e graça para todo o Brasil, de R$ 1.900, você vai pagar apenas R$ 275,00! Pessoal, ficou ainda mais barato! Como é que a Amadinha consegue isso? Ah, a quantidade que está aumentando, João, dá para fazer mais barato, sim! E o segundo kit, você comprando o primeiro por R$ 275,00, o segundo vai sair completão apenas R$ 190,00! Ainda mais barato o segundo kit, Show Gordura, Amadinha! É isso mesmo! Ainda pode facilitar em 10 vezes o cartão de crédito sem juros e sem acréscimo. É pegar o telefone Show Gordura! Ligue agora, 4112-8683, 4112-8683, ou pelo WhatsApp, 981-18-0021, 981-18-0021, 981-18-0021, 981-18-0021. E venha a ser feliz, Amadinha! Show Gordura! Aproveite, kit emagrecedor Jussara Moro! Ainda mais barato! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. 77.5 FM, Capital, conectada com o mundo, ligada em você! Olá, eu sou Roberta Tiepo e quero te convidar a curtir o Expresso Capital das duas e meia às três e meia da tarde. Uma horinha juntos, curtindo a nossa tarde aqui no 1040 AM, no 77.5 FM ou nas nossas redes sociais, facebook.com.br capitalcomvocê, youtube.com.br capitalcomvocê. Segue a gente no Expresso Capital! Capital! Bom dia especial pra você que está ouvindo o Padre Marcelo Rossi. Olha que dica incrível! Você que sofre com problemas de visão, você tem que conhecer o Lever, um suplemento alimentar 100% natural, que a Lever traz de forma concentrada a luteína e a zeaxantina, duas substâncias que nós precisamos repor na macula ocular e na nossa retina todos os dias, pra você voltar a enxergar com mais nitidez, com mais clareza e prevenir doenças como glaucoma, catarata e por aí vai. Você vai fortalecer a sua vista. Ligando agora tem um super desconto, parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito, quem não tem cartão paga no boleto bancário e o frete é grátis pra todo o Brasil. Ligue agora e peça o Lever 0800 024 11 25. 0800 024 11 25. Veja a vida mais leve com o Lever. Este produto não é um medicamento. Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. Capital! Tamo junto! Bom dia, João Ferreira. Bom dia, Ângela Mato. Bom dia, bebê. Bom dia! Bom dia! Eu já fui esquecida assim, viu? Aonde? Saímos pra fazer... Saí com a família pra fazer um passeio, passar o Natal num sítio em Guararema. Chegando na cidade de Guararemas, paramos pra ver as luzes de Natal. Depois, todo mundo entrou nos carros e foi embora. Eu fui ao banheiro. Quando eu voltei, cadê? Todo mundo? Não tinha ninguém. Nossa! Foram desceram todo mundo pro sítio. Eu fiquei no centro da cidade, sozinha. Nossa! Pensa num desespero. Agoniada. Meu nome é Maria Isabel, moro aqui em Guarulhos. Bom dia, povo maravilhoso. Meu pai do céu! Ai, foi pesado! Você sabe que meu saudoso pai, uma vez, estou esquecido pelo ônibus da aviação Sampaio. Parou. Meu pai sempre foi um cara muito atrasado. Eu já contei que ele deixou de morrer num acidente de helicóptero, que ele chegou atrasado. Ele era assessor de um governador do Rio, chamado Roberto Silveira. E o governador morreu nesse acidente, que era pra meu pai ter embarcado. Então, esse negócio de sete vidas vem dele, que ele também se livrou. Hereditário. Aí o meu pai parou na parada lá pra lanche e, ó, esqueceu da vida. O ônibus da Sampaio foi embora, ficou meu pai lá na parada. Nossa! Você sabe que a semana passada teve uma notícia de um casal de Sumaré, interior, que esqueceu o filho de sete anos na rodovia dos Bandeirantes. Aí é o fim, gente. O pai parou, a família parou no acostamento pra fazer xixi e tal. Cadê? E aí todo mundo entrou e o filho ficou. Quando eles chegaram em casa, que eles perceberam que o filho tinha ficado na estrada. O nome do filho? Pedágio Júnior. Ah, Pedágio Júnior. Vamos usar mais quatro signos? Vamos, mas antes, ontem a gente falou e vai falar mais sobre o lance da escola na Zona Leste. E aí eu fiquei dando exemplo da Quirupita, que é onde o João tá. Você acredita, João? Foi criado um grupo de WhatsApp, Família Quirupita, e eu já recebi ontem fotos... Foi preciso acontecer uma... Lá brincando... Tem a foto dele aí, já depois eu coloco... Durante o dia? Várias fotos do menino interagindo e tudo mais. E tem câmera na escola. Tem câmeras e tem o grupo no WhatsApp, a gente se fala. Não, isso aqui é... Por que não foi criado antes, né? É preciso que haja um caso como isso. Por conta da notícia. Dessa questão toda, viu? Vamos falar de quem agora? Leão, tá? Quem é do signo de leão, ótimas notícias para as suas finanças. Olha, Leonino, é um bom momento também, é bacana, até pra te dar um up assim, na tua autoestima, mudar o visual, sabe? Isso é muito bem-vindo. Agora, você só precisa controlar o lado consumista e tal, mas é bacana. Você dá uma mudada, dá uma ajeitada, procura uma liquidação interessante, só não vai exagerar. Quem é do signo de virgem, olha que maravilha, o céu é o limite pra vocês. Eu vejo aqui sobrando energia pra vocês se concentrarem nas suas atividades favoritas. Agora, o importante é focar nas tarefinhas, tá? Esqueça as distrações durante o expediente. E aí, distrações é ficar... Você pega o celular pra ver a hora, se entra no Instagram, fica. Você morre lá no Instagram, morre no Facebook, tá? Então, aproveita essa energia pra focar no teu trabalho. Quem é de Libra, um bom momento para mergulhar no serviço, assumir novas responsabilidades, de repente buscar um emprego ou fazer algumas mudanças importantes. E ó, a saúde tá pedindo aqui, tá gritando por cuidados, tá? Então, dá uma... sei lá, marca um check-up aí. Encerro falando pra quem é de escorpião. Não vai faltar disposição pra vocês expandirem seus horizontes, mas também há sinal de algumas pedrinhas, empecilhos pelo caminho. A dica é não subestimar os problemas e ser mais realista, beleza? Já, já os últimos signos... Sagita Capricórnio, Aquário e Peixes. E a previsão do tempo com a Dedê. Dedê, você leu aqui a mensagem da Márcia, né? O que aconteceu realmente com ela? É um problema com o cartão ou com as lojas pernambucanas? Eu acredito que seja com as lojas pernambucanas. Ela fez o cartão top e aí esse cartão não chegou e aí informaram ela pra ir retirar direto nas lojas pernambucanas. Aí, depois que ela foi na loja, eles falaram que ela tinha que cancelar e fazer um outro. Aí que ela começou a receber essa fatura aí da lojas pernambucanas. Ô, pernambucanas, o que vocês fizeram aí com a Márcia? Ajuda a gente! Ela só queria o cartão top. Mas dá pra tirar o cartão top pela loja pernambucana? Isso que eu não tô entendendo. Então, ela falou que fez pelo aplicativo e aí pra retirar o cartão que informaram ela de ir nas lojas pernambucanas. Eu não conheço esse procedimento, mas eu vou pesquisar. É assim, rei? Ajuda aí, por favor. É o rei dos cartões, né? Por que o bilhete único é retirado nas pernambucanas? Não, não é o único, é o top. É o top. Mas não é igual a mesma coisa? Top é o que vai pra Guarulhos? Não, top é um bilhete. Vai ter um dia que vai ter um bilhete que engloba tudo. Esse é o top. Ah, então o top, ele é a mesma função, mas é diferente. Ele engloba tudo, não é o bilhete único. Ele é um bilhete que aí tem transporte intermunicipal, essas coisas, né, Denise? Isso. E esse cartão que tá... Mas hoje em dia tá assim. Às vezes você vai numa loja pegar um cartão... É, mas eu não tô conseguindo entender por que um bilhete que é pra passar na catraca... Você tira na loja pernambucana. Na loja pernambucana. Então, como é que a pernambucana empurrou pra ela... Não, a gente dá uma resposta. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Minha sogra foi lá e tirou um cartão da Americanas. Ela saiu com uma conta no Banco do Brasil. É pó disso? Ah, ok. Não, mas eu tô tentando entender onde é que entra o ônibus e o trem com a pernambucana. É que eu quero o bazar. É terceiro, posto autorizado. É isso? É volatérica. Márcia, eu vou me aprofundar que agora eu fiquei bravo. Oi, Everton, tem recado pra você, meu querido? Eu sou Renilde, aqui de Suzano. O último tratamento que eu fui no meu ortopedista, ele falou que não tinha mais nada a fazer por mim, a não ser me oferecer uma cadeira de rodas. Eu falei pra ele que não, que Deus ia abrir uma porta e eu ia conseguir me curar. Aí cheguei em casa chorando, com muitas dores. Sentei no sofá, liguei um radinho pequeno que eu tinha. E na Rádio Capital, o João Ferreira tava falando nesse Puri Ervas. E eu só peguei o telefone, liguei. E graças a Deus, eu ando, eu subo a escada, eu corro, eu brinco com as crianças. Graças a Deus e o Puri Ervas, eu estou de pé. Olha, quem me conhece sabe que eu sou manteiga derretida. Eu sou um cara muito emotivo. Eu choro à toa e choro de verdade e me emociono pra valer. Então eu não vou nem falar muito, nem vou falar muito porque eu vou começar a chorar. Que depoimento, né? O nosso programa, o Tamo Junto, fez com que essa mulher saísse da cadeira de rodas, que era onde o médico queria colocá-la. A senhora já compre uma cadeira de rodas, que é onde a senhora vai ficar. E ela chegou em casa, ligou o rádio chorando, a gente tava falando do creme Puri Ervas. E hoje ela tá totalmente recuperada. Olha, fala você que eu me emociono, Everton. Bom dia! Bom dia, João! Bom dia, com alegria a todos os ouvintes da Rádio Capital. O depoimento lindo, né? Sensacional. Que história, João. Que história. Quero mandar um grande abraço e um beijo pra essa amiga ouvinte de Suzano. E eu fico muito feliz. E é mais um depoimento, mais uma história linda. Que nós vamos levar aí pros restos das nossas vidas. Imagina, assim, no médico. E ele fala isso, né? Dá uma notícia dessa, gente. Assim, direto, né? Imagina a reação dela. Realmente, é pra chorar mesmo. A preocupação, correr o risco de não conseguir mais andar. De ficar numa cadeira de rodas por causa da dor. Ela que tava tentando de tudo, né, João? Fazendo tratamento, acompanhamento médico. Mas, graças a Deus, ela ligou o radinho na hora certa, João. Ouvindo falar do Puri Ervas. Olha se ela não compra. Olha se ela não faz um teste. Se ela não dá um voto de confiança. O que não ia acontecer. E hoje, sobe escada, desce escada, faz de tudo. Tá melhor. Feliz da vida. Curada que nem ela disse. Por quê? Porque está fazendo tratamento com creme Puri Ervas.